Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. Vamos para as notícias da guerra. Mas antes um recado importante, se você ainda não está inscrito no canal, então inscreva-se agora, e ative o seno das notificações. A guerra chega hoje ao vigésimo dia, a Rússia anuncia o controle total da cidade de Kherson, o avanço russo continua pelas laterais do país, por enquanto sem grandes novidades. Já em Mariupol as batalhas seguem intensas, o cerco russo continua. Autoridades ucranianas afirmam que 150 soldados russos foram mortos numa tentativa frustrada de tomar a cidade. O governo russo ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. Informações extra-oficiais dão conta que muito possivelmente, soldados da OTAN, já estejam lutando contra o exército russo, usando uniformes ucranianos. A Ucrânia é um país que praticamente não tem tradição em guerras, e sua resistência tem se mostrado muito forte e estratégica, levando a muitos a pensarem se soldados da OTAN, não estejam por trás das. Ações de combate do exército ucraniano. Obviamente tudo ainda se trata de especulações, se tivermos essa confirmação, voltaremos para informar. O fato é que mercenários sim, estão lutando pela Ucrânia. O governo de Zelensky não nega a participação de mercenários estrangeiros em seu país. Muitos desses mercenários, eram membros de forças especiais, altamente treinados, e muitos com experiência, em combate. O que explica a resistência surpreendente dos ucranianos? Através do vice-primeiro ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, a Rússia disse que se a OTAN fornecer armas para a Ucrânia, elas serão destruídas, com logo entrem em território. Ucraniano. Ele acrescentou que os comboios carregados de armas, se tornaram alvos legítimos e serão atacados. As armas setadas por Ryabkov são sobretudo, armas antiaéreas e antitantes, muitas dessas armas já foram destruídas e outras capturadas pelo exército ruso. Qualquer novidade voltamos para informar. Venha fazer parte dos nossos grupos no Telegram e Whatsapp. Os links estão na descrição desse vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.